E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo a gente vai falar aqui sobre com que idade as galinhas, no caso as frangas, iniciam postura. Então estamos aqui botando milho para elas na parte da tarde, então vamos aqui falar um pouco sobre isso hoje. Muita gente ainda tem dúvida e tem uma variação sobre essa questão de postura, depende do tipo de galinha que você está criando. E aqui nossas frangas da nossa recria, tem aqui GSB, tem gigante negro de Jesse e tem também caipira melhorada. Então tem essas três variações aqui de frangas. E recentemente, nos últimos dias, algumas delas, pelo menos umas três, já iniciaram postura. E com isso eu resolvi fazer o vídeo para vocês. Porque aproveitar que elas iniciaram postura e falar aqui se todas acontecem isso, se é tudo no mesmo tempo, com a mesma faixa de idade que elas iniciam postura ou não. Hoje mesmo pessoal, pela parte da manhã, eu peguei aqui três ovos delas, inclusive está sem ninho aqui ainda. Eu tenho um ninho pronto já, do lado de fora, eu estava esperando só as outras iniciam postura, algumas. Porque daí eu botaria o ninho, só tinha uma botando o ovo, mas hoje como eu peguei três, então já está no tempo de botar o ninho aqui para dentro. E olha aí que franga linda pessoal, essa polaca. O povo que vem aqui no criatório é doido, é ela e a mãe dela. Então o povo, vende não, me vende ela, não sei o que. Aí eu digo, não, essa daqui vai ficar por aqui mesmo, essa daqui eu não vendo não. E ela não é sura não, tá pessoal? É porque as outras, quando era mais pequena, começou arrancando ali as penas do rabo dela. Então ficou assim, a mesma coisa era a mãe dela. Depois o rabo cresceu normalmente. Então bora lá, né? Falar aqui com qual idade que elas iniciam postura, né? Então acompanha o vídeo pessoal até o final. Vou mostrar também as GSBs mais velhas, né? Para falar para vocês também com que idade que elas iniciaram postura. E está surpreendendo aqui uma que eu tenho, que ela está na muda de penas. Está uma coisa linda pessoal, tanto nas penas quanto no tamanho. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E você aí não vai perder nenhum dos nossos vídeos, né? Ativa o sininho para estar por dentro de tudo. Sempre que sair vídeo novo vocês estarem aqui atentos e o YouTube enviar a notificação para vocês. Não sei se o vídeo hoje vai sair no horário normal, né? Porque me atrasei bastante aqui nas coisas. Fui comprar dois medicamentos naturais, né? Para estar utilizando aqui contra espirro, gogo, né? Tipo mais como preventivo mesmo. E eu vou utilizar aqui pela primeira vez. Se der certo, mais para frente eu faço um vídeo mostrando e explicando o que é, como usar. Então é só um teste para saber se funciona mesmo. Então bora lá, né? E bom pessoal, com qual idade que elas iniciam postura? Isso vai depender bastante aí da raça de galinha que você está criando. Porque sempre o pessoal que não tem muito conhecimento. A minha galinha botou rápido, com 4 meses e meio, 5 meses já iniciou postura minhas frangas. Outros, com 6 meses, 7 ou até 8 meses é que inicia postura. E isso tem bastante coisa aí que pode influenciar nisso, pessoal. Uma das coisas que pode influenciar, né pessoal? É o seguinte, alimentação. Às vezes se a ave não tiver uma alimentação correta para a sua fase de crescimento. Isso aí pode atrasar a postura das suas aves, né? Por exemplo, se ela só come milho ou aquele xerê, né? Como a gente chama aqui, que é o milho triturado. E você não dá uma ração para ela de crescimento boa. Então, isso às vezes pode atrasar a postura da sua ave, né? É bom manter a ração certa por idade. Se ela está em fase de crescimento, dá a ração de crescimento, pessoal. Só dá a ração de postura assim que ela iniciar a botar os ovos, né? Então, daí você entra com a ração de postura. Mas, enquanto não aparecer os primeiros ovos, não utilize ração de postura. Então, o primeiro passo é esse. Alimentação está tudo ok. Então, vem o que? A raça da galinha, né? O tipo de galinha que você está criando, né? Essas daí que vocês já acompanham no vídeo, né? São nossa baia de GSBs, né? Galinhas já, digamos que, formadas com um ano de vida. Então, já são galinhas adultas. E essas GSBs minhas, pessoal, iniciaram postura com seis meses e meio. Então, a GSB é uma raça que demora bastante para iniciar postura, comparado a outras raças, né? Eu sempre converso bastante com outros criadores, né? De GSB. Tem criador que diz aí que as deles, né? Iniciaram postura com seis meses e meio, com sete meses. E até com oito meses, eu já conversei com o criador que disse que as deles levaram oito meses para iniciar postura. As minhas, eu fiquei até surpreendido, porque com seis meses e meio, já estavam saindo os primeiros ovos, né? Claro, aqueles ovos mais pequenos, né? Mas, já tinham iniciado postura. E olha o tanto que essa galinha está linda, pessoal. Tanto de penas, que ela está terminando sua muda de penas, né? Só falta ali as penas do rabo crescer mais um pouco, né? Mas, essa galinha está linda, pessoal. Bem que o povo fala. A primeira vez que eu estou tendo experiência com GSB, né? Já tem um ano. Porém, é a primeira muda de penas dela. E, realmente, pessoal, galinha, a GSB só fica ali e mostra o seu real porte com um ano de vida, né? Essa galinha, pessoal, ela está muito larga, muito grande e pesada, pessoal. Muito pesada também. Então, se você tem GSB, é uma árvore que cresce. Ela demora muito para atingir ali seu total potencial em tamanho, né? Mas, vale a pena esperar, né? Então, pessoal, se a GSB leva estudo de tempo, né? Qual galinha que bota ovo com menos tempo, né? Vamos lá, né? Sim, já estava esquecendo. A galinha caipira, pessoal, leva praticamente o mesmo tempo da GSB. Na verdade, a GSB é uma galinha caipira, né? Só que teve lá toda a história por trás. Muitos anos de melhoramento para ter o que a gente tem hoje, né? Mas, a GSB, sim, é uma galinha caipira. Então, a galinha caipira comum, né? A pé duro, ou seja, caipira melhorada também, leva praticamente o mesmo tempo. Seis meses, sete meses, às vezes até oito meses, né? Tem casos que algumas iniciam antes um pouco, né? Com cinco meses e meio. Mas isso é, em alguns casos, né? Em exceção. Mas eu vou falar para vocês quais galinhas botam ovos mais cedo, né? Em menos tempo. Então, as híbridas, pessoal. As híbridas, as poedeiras híbridas. Em Brava 051, Isabral. Aquela Legorne também, né? Então, todas essas poedeiras híbridas botam ovos muito cedo. Ali com seus quatro meses e meio, né? Mais ou menos, para cinco meses, já estão iniciando postura. E as híbridas também, para peso, para abate. Aquelas que a gente compra em casa de ração, pessoal. Também iniciam postura antes, viu? Mesmo sendo para abate, com quatro meses e meio, cinco meses, elas já estão iniciando postura também. Agora, você quer uma raça pura que coloque ovos em pouco tempo? Já que você, ah, não gosta de híbridas nem dessas de casa de ração. Ah, GSB leva muito tempo para iniciar postura. Então, uma raça pura, pessoal, que bota rápido é a Gigante Negra de Jesse. Gigante Negra de Jesse, pessoal, com quatro meses e meio, para cinco meses, já estão iniciando postura. Eu já tive aqui frangas que com quatro meses e meio já iniciaram postura, né? Então, é uma raça que é precoce. É tanto para peso quanto para início de postura. Então, pessoal, no vídeo que vocês viram logo no começo, né? Na parte que eu gravei, no início, mostrando as frangas, é que eu falei que peguei três ovos. Eu acredito que seja da Gigante Negra de Jesse. Por quê? A GSB leva muito tempo, né? Comparado às outras. Galinhas, possa ser algum caso em exceção, né? Que alguma possa ter botado já, né? Porque elas são novas. São galinhas ali de cinco meses... Galinhas não, frangas de cinco meses para cinco meses e meio. Essas que eu mostrei no início do vídeo. Então, acredito que talvez seja a Gigante Negra de Jesse. Porém, pode acontecer, né? Em algum caso, de algum GSB já ter iniciado postura também. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês no vídeo. Primeiro, resumindo, né? A alimentação pode influenciar muito. Tem que ter uma alimentação boa. E segundo, a idade depende da raça. Nem toda raça vai botar ovos ou muito cedo ou muito tarde. Isso tem uma variação de raça para raça, pessoal. Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se inscreve no nosso canal. Deixe o like. Segue a gente também lá no nosso Instagram. E é isso, pessoal. Queria agradecer a todos vocês que ficaram por aqui até o final do vídeo. E um abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu!